OVNIS OVNIS filmado por mim esta manhã, às 8 horas em Bjerges, na Bélgica, em 26 de junho de 2022. Música 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 Isto foi filmado sobre Mitchelstown, County Cork, Irlanda, no sábado, 25 de junho de 2022, às 5h15. Foi cruzado com o Skyscanner e não era um avião na área, um verdadeiro Orb OVNI. Música 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 Objeto voador não identificado no céu, que avistei e filmei hoje, 27 de junho de 2022, aqui em Medellín, Colômbia. Música 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 O objeto estático Tinha mais de meia hora Allí Sin moverse Não sei Que é Ou que será Júlia Ellen Júlia Tinha Tinha Az circumstances Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.